Pessoal, eu trabalho instalando o sistema solar fotovoltaico, a famosa placa solar. Já ajudei mais de 8 mil pessoas a se qualificarem para também trabalhar instalando energia solar. Na descrição desse vídeo aqui embaixo, eu vou deixar um link com mais informações para você que também deseja trabalhar com energia solar. Olá amigos do canal Elétrica ICIA, do meu amigo Alex Lima. O meu nome é Zezinho, eu falo aqui de Santa Catarina, o município vizinho a Florianópolis, Iguaçu. Fiz um vídeo aqui para vocês, para explicar um pouco da minha experiência com o enrolamento de um transformador. Eu que queria um transformador para um inversor de frequência, mas esse mesmo transformador que você pode rebobinar ele, você pode usar ele para uma fonte de bancada, para outros fins, para um carregador de bateria. Aí fica a seu critério de escolher como você queira usar o seu transformador, ok? Aí você tem o carretel dele, você vai medir a altura e a base, a largura dessa janela do seu carretel, ok? Bem simples, peça uma reguinha, meça a largura e a altura em centímetros, se der 4,8, ponha na sua fórmula, nós vamos ver em seguida 4,8, 5,2, o que der de largura correspondente aqui, que você coloca na sua fórmula. Vamos seguir, aqui nós temos a nossa fórmula que explica que A é igual a B vezes H, que seria a base vezes a altura, ok? Aí você vai ter um resultado. Em seguida eu vou mostrar isso para você como é que faz. A potência, que é a área ao quadrado, não é a área vezes 2, tomem cuidado com isso na hora de praticar a fórmula mais à frente, ok? A área vezes a área. O número que der, você vai multiplicar ele por ele, não é vezes 2, cuidado. Temos IP, que é igual a P dividido por EP. Temos o SP, que é igual a IP dividido por uma constante 4. Temos o NP, que é igual a EP vezes uma constante dividido pela área, que você já vai ter pego aqui em cima. IS, SS e NS fazem parte do seu rebobinamento secundário. Esses aqui você vai usar para o primário. quando chegar aqui nessa parte, você vai usar ele para fazer o secundário. E, na verdade, é praticamente a mesma coisa do primário. Só vai mudar a potência, no caso, as amperagens e a voltagem que você vai desejar no seu secundário. Bom, isso é o que corresponde ao que nós vimos lá na fórmula. A área, o A, o B, a medida da base do retângulo, a medida da altura do retângulo, P, a potência do transformador, o IP, a corrente elétrica do primário, a tensão elétrica do primário. Aí, no caso, você respeita a sua região, 110 ou 220, conforme você deseja. O SP, a secção do condutor do primário em milímetros quadrados, você vai ver isso daqui a pouquinho. A NP e o número de espiras do primário. E 41,9 é a constante da fórmula. E 4 também é uma constante da fórmula. E para o secundário, que a gente já viu ali anteriormente, é o IS, o SS, o ES e o ENS. A corrente elétrica do secundário, a secção do condutor do secundário, o condutor, o fio que você vai usar. A tensão do secundário, o que você deseja, né? E o número de espiras do secundário, para você enrolar de acordo com a voltagem que você necessita, que você deseja. Ok? Bom, aqui eu vou dar um exemplo de um que eu enrolei para mim. E no meu caso, tinha 5 vezes 6. Este aqui, ó. Eu deixei pronto aqui para você ver. O meu tinha 5 por 6. É um bem comum esse transformador. Eu desmontei ele de um transformador abaixador, elevador, né? Esse muito usado para locais que você usa 110, 220, muda de cidade. Você conhece bem isso aí, né? Bom, como já dito, né? E já olhado anteriormente, a nossa área que ficou 30 centímetros quadrados. Por quê? 5 vezes 6, 30, né? Não vamos precisar usar a calculadora para fazer 5 vezes 3. A sua área é em centímetros quadrados. A base vezes a altura. Ok? P. Quem é o P? O P é a potência. Vamos ver aqui quem é P. P é a potência do transformador. Como é que a gente chega na potência do transformador? A potência é a área que a gente já tem aqui dos 30 centímetros quadrados, elevada ao quadrado. Ou seja, 30 vezes 30. Total, 900. Também não vamos precisar usar a calculadora aqui agora, né? 30 vezes 30. Nós temos uma potência. Essa potência aqui é aparente. Isso não vai ficar com 900 watts ou 900 VA. Isso é outra coisa para o final que eu vou explicar para você, que não fica com 900 watts, esse transformador. De jeito nenhum. Porque tem as perdas. Ok? Vamos para a segunda parte. A terceira parte aqui na fórmula. IP. Quem é IP? IP é igual a P dividido por EP. Quem é o P? Já temos a potência do nosso transformador, que era 900. Dividido por EP. Quem é o EP? Tensão elétrica do primário. Você vai dividir ele pela tensão que você deseja. Então, vai ficar assim. IP é igual a 900, dividido por 220. Você vai pegar 900, vai dividir por 220. E deu 4,000990. Você vai usar só as primeiras três casas aqui. O 4,09. 4,09 ampere. Ok? Bom, já temos 4,09 ampere. Agora, vamos para a quarta parte da forma. SP igual a IP dividido por 4. SP igual a IP dividido por 4. Quem é SP? SP é a secção do condutor do primário. SP dividido por 4. Quem é 4? 4 é uma constante da fórmula. Vai ficar... Não vai mudar para esse modelo de transformador. Ok? Então, nós temos SP, que é igual a 4,9, dividido por 4, que vai dar um número. Vamos pegar 4,09, dividido por 4, que é a nossa constante. Igual. Pronto. Deu 1,02225. Isso é a secção do fio que vamos usar. A bitola do fio. Aí, você vai em uma tabela AWG e vai pegar o número aproximado. Olha, aqui nós temos uma tabela AWG. E você já viu que lá nós temos 1,22. Então, vamos ver onde é que tem alguma coisa aqui para isso. Temos aqui 1,040. Ele é maior. Correto? 1,022. 1,040. Então, fio 17 da tabela AWG. Em milímetros quadrados. Ok? A secção em milímetros quadrados. Não é a espessura do fio. A espessura do fio, ele fica 1,151. Com a capa, a proteção que ele tem por cima. Ok? Você pega em quadrado, em milímetros quadrados. Como ele é 1, ele fica muito parecido, né? Mas você vê que para cima muda muita coisa. Quando é um fio com a espessura 2,3, ele já vai para 4 milímetros quadrados. O que vale aqui é a secção, os milímetros quadrados do fio. Fique atento a esse detalhe. Bom, voltando aqui, a gente já tem a nossa potência. Nós já temos aqui a amperagem, né? E agora temos o SP. Já está tudo resolvido. Temos o NP. Agora vamos para o NP. NP na nossa forma. NP é igual a EP vezes 41,9 dividido P pela área. 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 Nossa área que nós já temos aqui, ó. Nossa área. Só a área. O A da área. Ok? A nossa área que nós pegamos aqui. Fique atento a isso. Então, nós temos o quê? 220 volts vezes 41,9 que vai dar um resultado. Vamos voltar aqui. Vamos voltar aqui para você conferir aqui, ó. NP. Números de espiras do primário. 220 vezes 41,9. Conferindo? NP é igual a EP vezes 41,9 dividido pela área. Vamos fazer a conta, então. 220 vezes 41,9 é igual a 92,18. 92,18. Ok? Dividido pela área do resultado. Vamos dividir ele pela área. Lembra lá na nossa fórmula? Vamos dividir? Então, 918 dividido por 30, que é a nossa área, que nós já temos lá de cima, lá a nossa área. Temos a nossa área. Dividir ele. Dividido por 30. Igual. Vamos puxar aqui para cair na tela para você ver. 307,26. 307,26 voltas para 220 volts. Aí você pode arredondar para 308. Ok? Se der um número aqui. Uma voltinha para mais ou para menos no final aqui, não vai ter muita diferença. Pode arredondar para 318. Deu 307,3,4. Qualquer número que der depois da vírula aqui, você pode arredondar um número para frente que não tem problema. Ok? E lembrando que aqui no primário você tem que respeitar a voltagem da sua região, 110 ou 220. Então, vamos lá.